Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado, o grandioso, poderoso Igor 3K. O cara fica lambeando meu saco do nada, tá vendo? Salve, salve, família. Tô aqui com o meu lambedor de saco oficial. É nóis. E hoje a gente tá com um cara que é foda de verdade, não é o Igor. Caralho, é isso que eu achei. Salve, família. Tão aqui com um filho da puta. Tô com o Esquivo Falcão, cara. Obrigado por ter vindo aí, velho. Fala, Monark. Primeiramente, muito obrigado. Ao Igor também. Valeu, cara. Convite, uma satisfação enorme estar aqui. Pô, igualmente, pô. Ter você aqui, o campeão olímpico, mano. O cara é foda demais. Tensei que tu fosse se esquivar do convite. Não, a pedido dos fãs, a galera pediu muito. Então, tô aqui. Que bom, que bom, que foda. Pô, tem dinheiro que vai na LTW com o SUT. Tá rindo de quê, Janzão? Nada, não. Fala aí da LTW, então. Não, não. Eu prefiro a Yasmin e a Cris. Todo mundo prefere, eu acho, na verdade. Bom, mas vai lá. Vai na LTW com o SUT, vai melhorar de vida financeira. Vai pegar... Menos o Brito. Salve, Brito. Ok. E vai ganhar dinheiro aí, que é bom. É importante, tá bom? Vai deixar de perder dinheiro também. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. Se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Jean, põe na tela aí nosso concurso de sorte. Todo dia a gente premeia uma coisa diferente para quem é membro. E hoje tem uma camiseta, tem três camisetas do Aviões, Litos e Música. Do Lito, né? Aviões e Música. É... Kit foda. Disponível aí. Que você vai virar membro, vira agora que você vai poder concorrer a tudo isso e muito mais. Todo dia a gente coloca uma coisa nova, tá? Ó, hoje... O Igor tá... Cascando o bico. Ó, eu dormi pouco, tá? Aviões, Lito e Música. Foi mal, Lito. Salve, Lito. Obrigado por ter aceito, mano. Esses dias aí eu tinha visto... Viralizou no Twitter você com um empreendimento que tu tava fazendo, né? Me conta um pouco sobre isso. Que ideia foi essa? Então, começou no final de semana. Tava eu e minha esposa em casa. E decidimos comer uma mini pizza, né? No bairro pedimos. E a mini pizza que a mulher vendeu é pouco recheada, pequena. Minha esposa, eu sei fazer. Aí, botou a mão na massa lá e fez a mini pizza. Do nosso jeito, recheada, boa. Eu falei, mano, vamos vender isso aqui no bairro. Aí, ela falou, boa ideia, vamos vender. Anunciou no grupo do bairro. E aí, as pessoas compraram, gostaram, elogiaram. Eu falei, vou divulgar na internet, né? Pra ver o que acontece. Aí, deu meia noite e eu divulguei na internet. E aí, vários pedidos, assim, pedindo pra encomendar. Viralizou? Viralizou. Na hora que tu divulgou? Na hora, assim. Caraca, que foda. Aí, as pessoas começaram a ligar pro telefone da minha esposa. Minha esposa, amor, o que você fez? Eu falei, divulguei na internet. Né? Não, tá doido e tal. Olhou o telefone dela e a rede mensagem chegando. E aí, vendeu bastante. A demanda foi muito alta. E aí, comprou uma máquina de fazer mini pizza. Caraca, que foda. Abrimos, abrimos, entre aspas, uma mini empresa, né? Dentro de casa. Sim. Caraca, que maneiro. Porque tava parado com luta, sem luta. Ano passado foi o ano mais difícil pra mim, que não tive luta nenhuma. Lutei no início e no final. Né? Então, o dinheiro que eu pego não ganha por mês. O dinheiro que eu pego, eu vou administrando até a outra luta. E aí, a mini pizza veio pra acrescentar. Claro. Pra ajudar. Porque a pandemia fudeu tudo, né? Fudeu tudo. Parou tudo. Não podia ter luta. Não podia viajar. Então, agarrou tudo. Qual é o peso que tu luta, que eu não sei? Médio. Até 72 quilos. Entendi. Dá pra sair na porrada com... Dava pra sair na porrada com o Popó, né? Ah, deixa eu ver. O Popó jogou. Dava, se eu subisse uma categoria, acho que dava. Dava, dava. Que ele é peso pena, né? O Popó, né? Pena. O seu é peso médio. Médio. Pode crer, pode crer. Não, ele chegou a lutar na minha categoria contra o Michel de Oliveira, um município brasileiro. Lutou agora depois de ir aposentado. Seria um show de bola. Imagina. Fazer um show match, né? Eu sou grande fã. Sou grande fã de Popó. Porra. É o ídolo do boxe. Sim, né? O cara é super campeão. A gente... Você tem quantos anos? Eu tenho 30. Então, eu também 30. A gente cresceu vendo o cara na TV. O nocaute dele. Um monte de pedra. Porra, pior que eu fui ver depois de novo aí esses dias uns clipes dos melhores momentos do Popó. Ele rebenta de cara, mané. Não, o cara era fã. É um bagulho meio assustador, tá ligado? Começa a luta. Tum. Dormiu o cara. Tem uma que ele dá um nocaute. Que eu acho que é o melhor nocaute dele. Né? Que ele luta contra um argentino. Que o argentino vem e ele dá de encontro. Aham. O argentino para assim. Nossa, isso daí é... Parece que o cara morreu assim em pé. E depois que ele cai. Caralho. Foi sensacional. Parece jogo de luta, tá ligado? Street Fighter. Só fica um cara... Deu um counter muito fado. O boxeador olímpico é por causa da idade? É o quê? O que que define um boxeador olímpico? Qual que é a diferença? Então a diferença do boxeador olímpico é que atualmente tiraram, né? Antigamente, na minha época, era o capacete. Ah, tá. Usar o capacete. Hoje é a camisa. Porque tiraram o capacete, agora é a camisa. Então o profissional luta sem camisa. E o olímpico luta com camisa. Entendi. Entendi. Mas as regras são as mesmas? É, são as mesmas. Só muda a quantidade de round. Que o boxe profissional pode chegar até 12 round. E o olímpico, no máximo, 3. Entendi. O tempo é a mesma coisa. O juiz é a mesma coisa. Entendi. Então até a preparação, com certeza, é completamente diferente. Diferente. Porque eu tenho que aguentar uma luta de 12 round. E o olímpico, uma luta de 3 minutos, é uma luta de 3 round que é mais intenso. Uma marcação de ponto, mais intenso. Os caras devem ir pra cima com muito mais gana também. Mais gana. O boxeador profissional, ele espera mais. Ele vai escolhendo o melhor momento, o primeiro round, tudo. Dá pra dar uma enrolada, né? Enrolar, segurar. Se tu tomar uma porrada, sei lá, uma porrada chatona no quarto round, o quinto round tu enrola. Enrola, já recupera pro sexto. Pra tu lutar o sexto. O boxe olímpico não. O boxe olímpico primeiro é em cima, batendo, pra mostrar que você quer luta. Mas faz um pouco de sentido o teu capacete, então, né? Mas agora não tem mais. Tem uma profissional? Já eu tenho 28 lutas profissional. Porra, então caralho. Caralho? Caralho? 20 nocaute. Caralho? Não, mentira, cara. 20 nocaute? 20 nocaute. Caralho. Caralho, é onde você lutou? Ué, Afratão, tudo bom, cara? Ué, Afratão, Estados Unidos. Já fiz algumas lutas aqui no Brasil. Eu assisti 3 lutas no Brasil. E... Pô, tu sabe que eu te considero pra caralho. Não, só pra deixar claro, senhor. Pô, quer uma água? Quer uma cerveja? Quer uma cerveja? Obrigado. Tá bom. Só não me mata, né? E aí, eu fiz umas 3 lutas no Brasil e as outras lutas tudo fora. Hoje eu sou atleta do Brasil, melhor ranqueado. Na categoria, assim, eu tô em terceiro do mundo. Minha próxima luta já deve ser um cinturão mundial ou uma eliminatória. Que foda! Isso no boxe profissional? No boxe profissional. Cara, tu não... Depende, eu posso ser o próximo popó, né? Por que não? Por que não? Foda demais. Tô bem próximo. Muito foda, inclusive. Muito, super foda pra caralho mesmo. Sim. Eu fico me surpreso que como isso não é divulgado, tá ligado? Como ninguém fala dessa porra. Assim, pô? É algo meio que eu fico, caralho. Não só divulgado, é impressionante como o Brasil caga pros atletas, assim. É porque eu sempre falo isso, né? O Brasil é o país do futebol, né? Mas não vê os outros atletas que vêm lutando, conquistando o resultado. Ela tá me apoiando e chegou muita proposta boa pra mim, então... A minha esposa, a Sueli, tá negociando, tá conversando, pra lá ir tudo certo. Acredito que a minha pizza vai continuar. Vai fanquear, talvez? Estamos tentando, estamos tentando. Da hora, da hora. Como é que é o nome da paradigma? Su Delícias. Su Delícias. Su, que é a minha esposa Suelina e Delícias por causa da pizza. Pode crer. Ela também é Delícias, mas por causa da pizza. É por causa da pizza. Bom, eu nem vou fazer piada, não. É, não, não, não. Tá tranquilo. A gente quer sobreviver até o final do espanhol. Você se prepara pra uma luta, cara? Então, nessa pandemia agora, como eu não tô viajando muito, eu treino em casa. Em casa eu não tenho academia, né? E eu treino na minha casa, eu treino em casa de pancada, vou correr na praia, na rua. E aí, quando falta um mês pra luta, eu viajo pros Estados Unidos. E lá eu termino a minha etapa de treinamento. E aí, luto e volto pro Brasil. Você tem um treinador? Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe nos Estados Unidos, né? Que é mexicano. E lá eles me dão toda assistência pra treinamento. Foda. Aí, no Brasil aqui, eu treino sozinho. Entendi. Por quê? Porque no Brasil aqui, eu não encontro ninguém pra me ajudar a treinar. Porque no Espírito Santo é bem fraco, de onde eu sou. E eu quero vir morar em São Paulo. Porque São Paulo tem mais estrutura de treinamento. Entendi. A questão é pegar um profissional que esteja capacitado de treinar um medalhista olímpico, né? Sim. Que não deve ser fácil, né? Não deve ser qualquer cara, né? Tipo, chega um cara ali e fala, eu tenho que te ensinar. Tem? No Brasil tem. Tem vários treinadores bons aí, capacidade de treinar. Mas, às vezes, é muito distante de onde eu moro. Às vezes, cobra valor, entendeu? Então, acaba desconversando. Mas acredito que eu vou encontrar um bom pra poder me orientar aqui em São Paulo. Porque, porra, tu tá indo disputar o cinturão. Tu foi medalhista olímpico. Isso sem treinador, sem caralho, mano. É. É tipo jogar no hard mesmo, assim, mano. Eu treino no Brasil aqui sozinho. Entendeu? Eu vou correr, chegar em casa, bater meu saco lá. Igual o rock. Igual o rock bobo. Pô, é, faz uma mini pizza. E aí, depois, eu vou pros Estados Unidos lá. Porque aí, lá, eu termino uma etapa de treinamento. O que que você se... Qual que é o seu estilo de boxe? Você é um cara muito de dar vários jabs e tentar acertar um direto? Tu é canhoto? Tu é 10? Mas pra escrever, eu sou 10. Ué, tu é canhoto pra lutar porque tu treinou assim? É, meu pai, eu, meus irmãos, tudo que luta é canhoto. Meu pai nos ensinou assim. Caralho, teu pai foi na maldade. Olha meu nome, meu nome é Esquiva, é registrado, é registrado. É verdade, né? É registrado. Esquiva Falcão registrado. Não, peraí, teu nome é Esquiva? Esquiva Falcão, é registrado. Esquiva Falcão Florentino. Não acredito. É, velho, porque o meu documento tá aqui, tá ficando embaixo. Que loucura, pra mim era um apelido muito louco, cara. É registrado. E meu pai teve ideia, falou assim, vou botar... Porque na época do meu pai, bem antes... Como é que o nome do teu irmão? Finta? Como é que... É Jeb? Jeb Jeb. Não, o nome do meu irmão é Yamaguchi. Yamaguchi. Deve ser alguma... Homenagem a um treinador do meu pai, que era japonês. Entendi. E aí meu nome, meu pai colocou Esquiva, porque meu pai disse que na época dele, lá nos anos 60, o treinador não podia orientar o atleta, era proibido. Senão o atleta era desclassificado. Aí botou o nome de Esquiva, pra gritar Esquiva, Esquiva. Ele vai me ensinar, vai Esquiva, ele vai esquivar. Caralho! Aí quando alguém perguntar, ô, não pode, não pode orientar. Eu falei, não tô orientando, não, tô chamando ele. Chamando. Meu filho, caralho, é tipo um gênio, tá ligado? O teu pai já, ele já provavelmente já transou pra te fazer. Fazer um boxeador. Pra pensar no boxeador. Escolher a mãe dele assim, ah, essa aqui é fortinha, vou nela. Não, e o Falcão é o nome muito forte, é o nome da minha mãe. Ah, meu pai é Florentino. Então já Esquiva Falcão, já deu... Falcão é sobrenome, então? Sobrenome. Entendi, pode crer. Da hora esse sobrenome, hein, Falcão? Quando alguém pergunta, tem algum nome aí... Porque geralmente o atleta tem, né? Tipo, Anderson Silva, Spider, né? Tipo, Ascelino, Popó. É. Aí pergunta, tem algum nome e tal? Aí eu falo, não, tá bom, só Esquiva Falcão. Aí você, tá bom, Esquiva Falcão. Porra, isso é um nome do caralho? Então o pai, ele é aqueles pais que... Isso não foi um pouco chato pra você ou não? Foi, foi. É, porque no início, quando a gente tinha uns 13 anos, quando eu ia pra escola, tudinho, os amigos ficavam zoando. E naquela época, o bullying era comum. Institucionalizado. Era comum, você podia, ô Esquiva, vai esquivar das meninas. Ficar me zoando, ao invés de dar um golpe assim, mandava esquivar, entendeu? Só que, ainda bem que ninguém podia brigar comigo, porque sabia que eu praticava boxe, então... E aí, mas sem brincar, assim, zoar com as meninas, tá namorando, mas quem vai dar as meninas não, hein? Teve caras zoando, mas... Cara, mas assim, é um bullying saudável. Tem uns pais que são sinistros, né? O pai do Marlon e Maicon, que criou eles também pra ser músico. Ah, sim, é. O teu pai que te criou pra ser boxeador. E conseguiu, né? Isso é o que é o mais bizarro, né? É, e o cara é medalhista olímpico. Exato, vai ser campeão do mundo aí, da próxima vez, que o que quiser. Não, vai, pô. Vai, cara, tá bem suado pelo Flor. Já é olímpico, né? Mas se liga, se liga. Quando tu começou, com que idade? Eu comecei bem novo, né? Tipo assim, com uns oito anos de idade. Minha primeira luta foi com 13 anos de idade. É a primeira luta, então eu já vinha treinando. Caraca, com três anos. Eu treinei no quintal de casa, lutei com meu irmão. Ah, caralho. Lutei com meu irmão. Meu pai... Ele deve ser também um cara bom de porrada. Ele é dois anos mais novo que eu, né? Aí, meu pai ficou na janela, lembro até hoje. É na janela. E aí, os meus outros irmãos, somos em nove. Ficou cercando, é um espaço onde tinha areia. E aí, ele fez, ó... Os dois vai lutar. Porque tinha uma vaga pra ir pra São Paulo. Né? Não. Vim pra São Paulo. Pra poder... Treinar? Treinar na Academia São Caetano. Aham. Né? Isso... Imagina, eu tinha três anos de idade. E aí, eu ia lutando. Meu pai foi e deu o resultado. Ó, o Biscuinho vai... Porque ele é mais velho também. E ele vai na frente. Eu falei, tá bom. Mas tu ganhou mesmo? Ganhei, ganhei. Mas foi na mão mesmo? Luva? Luva. Luva, luva na mão. Foi de verdade. Aí, eu fui. Aí, depois... Passamos dois meses. Ganhei a luta lá. A minha irmã depois foi pra São Paulo também. Da hora. Teu irmão, hoje em dia, ele pratica boxe? Pratica boxe. Tem um que pratica. O Yamaguchi Falcão. Também foi medalha do Olímpico. Foda. Né? E o Thomas. Que é um pouco mais novo que eu. Que eu fiz luta com ele. Ele machucou o ombro. E acabou... Parando. É. Acabou virando treinador. O Yamaguchi é mais velho? Mais velho. Tem 32. E ele luta em que categoria? Minha categoria que é a minha. Profissional. Imagina se sair na porrada um dia no ringue. Já lutamos já alguma vez, já. Não, tô falando assim um bagulho... Mas assim... Profissionalmente? Não, profissional não. Amador. Amador. Campeonato Paulista. Como que é lutar com o próprio irmão, assim? É difícil? Então, como eu sou o meu irmão mais novo... Você já tá acostumado a bater nele? Ele me enganhou, me enganhou. Ali, o Zempaco foi roubado. Não sei lá. Me roubar, tá? Foi nos pontos, né? Foi nos pontos, foi nos pontos. E aí... Ele hoje fala que não quer lutar mais comigo. Ou você fala, não, vamos lutar, fazer uma brincadeirinha e tal. Aí eu falo, não, não quer lutar mais não. Já tô ganhando, já ganhei. Não, ganhei, pô. Não te dá chance não. Pô, você é o cu, pô. Mais ou menos assim. Aí ele fala, não, ganhei já, não quero mais. Mas ele tá bem também no profissional. Ele tá com, acho que, se não me engano, 18 lutas. Perdeu uma, empatou uma. Ganhou tudo vitória. Mas tá bem. Maneiro. Na real, isso daí é muito bem. E é medalhista olímpico. Medalhista de bronze. Tá hora. O que você prefere? Profissional. Profissional por quê? Porque vai dar mais dinheiro. Não, não é por causa do dinheiro. Mas o boxeiro olímpico é campeonato. E ali você não consegue estudar o seu adversário. Tipo, eu lutei hoje com o Igor. Aí ganhei. Amanhã eu vou estar com você. Entendeu? Assim, eu não consigo terminar aqui e parar pra estudar você. Entendi, é muito rápido. Isso. O profissional, você tem dois, três meses pra poder avaliar o seu adversário. Sabe como ele vai lutar, tem um tempo de descanso, entendeu? Então o profissional é melhor. É, eu não sei. Eu não manjo. Eu gosto mesmo é de ver os outros saírem na porrada e valem. Tu, é meio bizarro essas lutas aí, porque eles não fazem a comparação de peso. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Você precisa brigar com aquele cara ali. Aceitou, aceitou, tá lá, tá dentro. Tipo, tinha sem luva, tá ligado? Tipo, vale tudo. Vale tudo. Tipo, vale tudo. Tá louco. É, meu pai na época pesava 70 quilos. E o Vó de Marçantano pesava 110. 110? 110 quilos. E ele ganhou? Empatou a luta. Empatou? Empatou e foi internado. Ah, é verdade. Também, né? Porra, mas era injusto, né? O cara disse. Foi uma vitória pra ele e falou. Foi uma vitória. Pô, mas ficou internado porque ele... O que que aconteceu com ele? Todo esmagado. Imagina a mão pura. Meu pai falou que como ele é grande, ele subiu isso no meu pai. Meu pai não conseguia sair e ficava batendo. E só podia parar a luta se meu pai desistiu. E meu pai não desistiu, entendeu? É que terminou a luta e empatou. Imagina. Mas empatou nos pãos ou empatou porque ninguém desistiu? Empatou porque ninguém desistiu. Entendi. Pô, é que essa é a vitória do Rock Lee, né? A vitória do cara que nunca desiste. Que nunca desiste, né? Meu pai... Caralho. Nossa senhora. Tá maluco. Então, tem uns bagulho assim que eu fico. Tá maluco. Meu pai... Não quero não. Não, meu pai assiste hoje o UFC. Aí mesmo eu falo... Isso é... Eu quero ver lutar na época que eu lutava. O pai deve ser um cara que ele deve ficar em casa e caralho. Sou pai de dois medalhos. Sabe fazendo o que? Dando porrada nos outros. A casa dele era a casa mais segura, né? De todas. E ele lá perto de casa agora tem um pé de manga. Aí vai lá com a Seidinho. Seidinho, assim, às 5 horas da manhã. Faz flexão. Faz sem flexão. Porra! Não, ele é bem... Porque a foto que eu mostrei aqui, ele tá meio... Tá com as peles já. É. Mas ele vai e faz flexão. Você tenta lá. Fuma no gocinho dele que ele gosta. E fica lá de boa. Tipo, vive a vida dele, entendeu? Pô, eu quero... Bebe a cervejinha dele. Fica velho assim, porra. Fica de boa. Caralho, incrível, cara. Muito foda. Eu, assim, também... É porque tem uns caras que chegam nos 83 aí se arrastando, né? Aí cheguei. Provavelmente vai ser eu. 50. Eu devo chegar lá me arrastando. Mas, porra, é interessante ver que tem uns coroas assim que estão conseguindo curtir a própria velhice, tá ligado? Não, ele fala. Eu já fiz de tudo nessa vida. Já fui atleta. Cuidei de você. Vocês cresceram. Agora eu já curti minha vida agora. E treino. E quando fica... Ele mora lá perto de tu? Não, ele mora uma hora, mais ou menos, na minha casa. Entendeu? Mas eu vou lá ver ele. Agora, no dia da manhã, eu fui lá ver ele. Tá bem. Ele fala, ó, tô tranquilo aqui na minha. Você já brigou, assim, de fora do boxe, assim? Já. Quando eu não era focado no boxe, entendeu? Quando eu treinava pra treinar mesmo em casa, eu já briguei muito. Em escola. Ah, você era? Já ia pra aquele lado A, lado B, brigar em corredor. Aí, depois que eu entrei no boxe mesmo focado, eu falei, não, chega. Não posso. Porque depois que você pratica boxe, você aprende. Onde bater, sua mão vira uma arma. Entendeu? Pegar um cara que nunca lutou. Pegar o cavalo, ele dá um gola, esquivar e... Bum, no queixo. No queixo. Acabou a luta, entendeu? Você pode até machucar uma pessoa, entendeu? Machucar muito sério, né? Muito sério. Não machucar com o facinha, até matar. Você vê, tem atleta morrendo no ringue. Imagina a mão pura. Tem atleta morrendo no ringue? Tem. Eu não fiquei sabendo. O que que aconteceu? Acontece, o atleta, às vezes, tira peso, não tira peso errado. Aí vai lutar, não se hidrata bem. Chega no ringue, começa a passar mal, leva golpe. Golpe é perigoso. Sim. E aí o copo não tá preparado? A mão... O copo não tá preparado. A mão não foi feita pra dar soco, nem a cabeça pra levar soco. Imagina. Então, as duas coisas se choca ali. A mão não foi feita pra dar um soquinho? Por que a gente tem esses negócios aqui, assim? Porra. Caralho. A gente que inventou essa merda. É nada, pô. A gente tinha essa soco muito antes, né? É verdade. Quando o macaco, o macaco não dá soco. Mas deve ser muito sinistro esse lance de lutar sem a luva, né? Aham. Isso daí deve fazer uma diferença insana. Não. Porque imagina. É o UFC e ela tem a luvinha pequenininha, que é de 4 ou 6 anos, eu acho. É pequenininha. Imagina sem a luva. Ah, então. Eu tô falando... Eu tô dizendo sem luva, mas é aquela luvinha de merda lá. Pequenininha. Já é difícil, já é diferente. É diferente. Tu já tomou soco de luva assim? De 4 ou 6 onças? Não. Já usei já assim, mas... Só pra treinar. É, pra treinar, bater no saco, tudo assim, porque a linha é boa. Mas pra fazer sparring, lutar assim, não. Pode crer. Não, não. Se você tá mirando na cara de alguém, onde exatamente é o melhor soco pra acertar aqui na cara? Aqui no queixo. Aqui? No maxlax. No maxlax, sim. É, sim. Pegar aqui, balança tudo. Entendi. Aí acaba, ó. Acaba tudo. Aqui. Pegar... Não, porque... Esqueci a luva lá embaixo. Tinha uma luva ali na bolsa. É... O Sergi, pega lá a mochila dele, por favor. Traz a bolsa dele lá, por favor. Caramba. E traz o veipzinho também. Por que eu? Por que eu? Sobrou pra mim. Tá, isso não só fala. É. Vai, fala. E aí, a luva, quando você toca aqui, já balança. Vamos ver. Você vai botar na mão e você dá um tapinho assim. Imagina com um porradão. Imagina o cara ali treinado e tum, só encostado ali, ó. Já é diferente. Então, é aquela... Aí o cérebro balança dentro da cabeça e você desliga. Desliga na hora. Acho que... Loucura, né, cara? Tocar alguns fiozinhos lá dentro, é tocar um no outro assim. Então, por isso que o macete é sempre estar... É porque... É isso aí que você falou, é importante. A guarda é sempre aqui. Você para que ninguém defende aqui ou aqui embaixo. Não é aqui. Porque aqui é que está o... O ponto de acerto. O ponto de acerto. Aqui e no fígado. Mas aqui onde pegou, cai. No fígado também dizem que é um negócio. O liver punch, né? Que você pega uma dor. É a maior dor que dá pra sentir. O Popó falou que essa daí é ruim. No fígado, não. Aqui você cai. Você desliga. Maior de desconto é 10. Você levanta. Levanta bem. Como não aconteceu nada. Entendi. Um amigo, levantou um amigo, tá? No fígado aqui, você cai. Você fica... Puxando o ar. E aí se o ar voltar, você conseguir, você levanta. E aí depois, meu, só tocar assim. Assoprou embaixo, você cai. Entendi. É uma parte muito, muito frágil. Tu já levou muito soco no fígado? Já. Já, mas... Já caí algumas vezes. Já levantei em treinamento. Entendi. Mas a maioria do meu nocaute, eu tenho 20 nocaute. Eu acho que 18 nocautes foram tudo embaixo. Entendi. Porque eu não sou um atleta que nocautei o rápido. Aquele que engolpa o Popó. O Popó é aquele cara que bota a mão e acaba a luta. Eu não. Eu sou aquele cara que eu vou... É... Construindo a vitória. Isso. Construindo o adversário e tal. E aí do nada, eu joga a mão embaixo. O cara vai... Cai. Aí levanta. Aí eu vou de novo. Embaixo. Entendeu? Então minha luta dura de... Do primeiro ao sexto round aí. Tranquilo. Estava estudando. Cansando o adversário. Construindo o adversário. Hoje em dia ninguém mentir. Show seu saco. Mais? Ah, algumas pessoas sim. Na rede sociais tem um monte. Ah, tá. Mas aí... Mas pessoalmente não. Não, pessoalmente não. Eu sou um cara bem tranquilo. Entendeu? Eu quero ser amigo de todo mundo. Entendeu? E aquele que não pode ser amigo, prefiro não ser amigo. Fica na paz e tal. Pode crer, não. Sábio. É, fica aí no teu cantinho aí, mas senão eu vou te matar. Vou te dar um nocaro. Nas pitas que você faz, tem pitas de catupiry? Tem, catupiry. E a catupiry que vocês usam? Catupiry, claro. Ó, então tá bom. Era do outro. Quando ela vier comigo pra São Paulo, vou mandar ela fazer aqui pra mandar pra vocês. Porra, foda demais. Também, só vamos gostar. Pizzas campeãs. Cara, tu... Pizzas que alimentam... Eu tenho até o marco já. Nocaro está na sua fome. É? Tu tinha que pôr no iFood essa parada, não dá? Tentamos, só que o iFood ele compra um preço muito caro. Ah, é? Quanto que ele cobra? Eu não sei. É caro. E aí você ia ter que subir o preço da tua pizza pra comportar. É aí que tá, isso aí. Eu tenho que subir. A gente não quer subir o preço da tua pizza, né? Quer manter o preço saudável pra todo mundo comprar. E não, eu também quero agradecer, né? Claro. Os fãs de fora do Espírito Santo que compram a mini pizza pra integrar... É... 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 Pra doar pras pessoas de rua... Que foda, que da hora. Pra pessoas de... De alfanato, entendeu? Então tem muito... Tem muito pedido que a gente vão te dar um dia pra poder doar, entendeu? Pras pessoas... Isso é foda. E aí São Paulo fala assim, ó, eu quero... É... Dois pratinhos de mini pizza. Quarenta reais. Beleza, então... Entregar onde? Não, não. Eu sou de São Paulo aqui. Eu quero que você compre, poder entregar... De alfanato, um pouquinho de rua aí. Beleza. E aí como que paga? Paga pelo site? Paga pelo... Pix, Pix, Pix. Entendi. Pagamento é o... É, pagar é ser a parte fácil, né? Mas se ela já deixa a redondinha na pizza também? Não. Não, isso aí... Aí... Ela faz a massa, descansa, pegamos ela. Aí tem outra marca que nós compramos também, que é de cilindrar. Abrir a massa. Aí abre a massa. Aí depois vem eu com a negócio de cortar... Vai fazendo as pizzasinhas. É, a pizza de... Tô profita já. Tô ligado, pô. Eu já falei já. Se o box... Dê merda... Dê merda, é pizza. E se a pizza for boa... Cara, e pizza boa é um bagulho difícil, cara. Difícil. Não, a pizza é boa. A pizza é boa. É, aqui em São Paulo tem bastante competição de pizza, né? Ninguém nunca reclamou, né? Até hoje pra mim. Reclamou, né? Ninguém é maluco. Reclamou, né? Pô. Essa medalha aí. Aí, ó. Chegou a luva. Vamos ver essa luva aí como é que é. Essa luva aqui eu ganhei recente agora. Ganhei hoje, amanhã cedo. É mesmo? É. Eu fui na academia de um amigo meu ali. E presenteou com uma luva. Porra, dá uma... Essa é a luvinha de boxe profissional? É. Essa aqui é de treino. De treino? De treino. De sparring. De sparring. 14 e 11. O que nós lutamos é de 10. Ih, entendi. Então ela é mais grossinha. Caraca, que isso. Eu nunca tinha visto uma luva de boxe assim de perto. Serão? Não. Não. Tá novinha. Essa tá novinha. Vai lá aí. Dá um soco aqui. Papo de dar um soco aqui, pô. Tá maluco. Depois tu vai querer me dar um soco. Não, não, pô. No futuro aí a Adidas vai me patrocinar. Adidas, salve Adidas. Manda aí uma... Patrocina um amigo, caralho. Já devia estar patrocinando, porra. Medelista Olímpico, caralho. O brasileiro não sabe aproveitar a oportunidade mesmo. Tá louco. Dá só uma pancadinha. Tocadinha só assim que você... Ó. Mordi a língua. Vai ser na pontinha, você... Tum. Caralho, dá um tum. Não, isso devagar, hein. Você mesmo, sabe? É que você... Imagina... Imagina um porradão. Imagina um por... Sinistro, cara. Maneiro. Não, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Porra, porra de ideia. Vai, soca aí. Soca aí. Não, não. Não é, pô. Olha o tamanho dessa luva, caralho. Não, não. Só se você não for me dar um soco. Não vou te dar, pode dar. É muito pra cá, velho. Não deixa doer, mano. Então me dá um aí, me dá um aí. Não, me dá um soco, porra. Ah, não, Igor. Aí, ó. Desafiou, hein. Caralho, cara levantou, velho. Agora é assim, hein. Vai, vai. É. Essa pressão no queixo... Porra. E se você conseguiria lutar com a base trocada? Eu, no início, quando... No início que eu lutava, quando já é novo, 16, 17 anos, eu trocava direto a base. Lutar com as duas, tranquilo. Hoje, por passar muito tempo sem eu poder lutar com as duas, eu fico meio travado pra lutar com a... Com a direita. Com a direita. E aí... Mas eu luto, mas bem travado. Mas travado quer dizer o quê? Menos movimentação. Menos movimentação. Só esperando um golpe mais forte, entendeu? Eu não consigo me esquivar direito. Mas eu luto. Tipo assim, eu tô aqui e machucou. Machuquei aqui a perna e tal. Preciso trocar de base. Eu troco. Entendeu? Isso deve ser uma vantagem foda. É uma vantagem boa. Mas é que, não sei se... Assim, falando... Tirando do meu co aqui. Machucar a perna é algo raro no boxe, né? Na luta ali. É machucar o joelho. Se for... Dar um giro, né? Errado pra machucar o joelho, pra sair do lugar. Mas o que machuca mais é mais ombro. É? Ombro. Ombro é importante no soco. É ombro é importante. Porque o ombro tá aqui e toda a força sua tá no ombro, né? Aqui, ó. E ó aqui. E aí... Se machucar o ombro aqui, meu amigo, já era. Entendeu? Você tem que usar com a tua mão. Pode crer. E se o adversário perceber que você machucou, ele vai querer usar o baterinho. Ele vai querer bater ele direto. É. Tem muita maldade. Entendeu? Ah, tem que ser. É vontade de crer, né? É, pô. Vai dizer que tu nunca fez isso aí. Igual, é... Quando aí o adversário sangra, entendeu? Você vê se você só quer bater ali, entendeu? Pra poder sangrar mais o juiz de olhar e parar a luta. Quanto mais rápido termina, melhor. E aí se sangra muito, para a luta e dá vitória pra você? Pra mim, sim. Entendi, entendi. Depende. Se for no início da luta... Tipo, por exemplo, se deu... Sem querer, você deu uma cabeçada, entendeu? No início. Aí cortou e começou a sangrar muito. Aí o juiz vai parar a luta, vai pro médico. O médico vai e fala que não. Né? Que cortou e tal. É, para a luta. Aí vão olhar no tape igual o VAR. Então, aí vão olhar. Vão ver se foi uma cabeçada... Intencional ou não. Intencional e tal. Aí a luta dá empate ou dá vitória pro cara. Entendeu? Entendi. E o lance que tu falou do boxe lá que é a arte de tocar e não ser... Nobre arte. Que é tocar e não ser tocado, né? Então... Isso daí é uma das filosofias do boxe ou é um treinador teu que fala? Não, fala a vida do boxe. Todo mundo. Todo mundo fala. É tocar e não ser tocado. O boxe olímpico é assim. Você tá lutando, você toca e sai. Toca e sai. Tocar e não ser tocado. Não, o Meriwether era campeão disso, né? Campeão disso, é. Por isso que eu acho que ele tem poucas... Ele tem muitas machucadas na mão, mas na cabeça... Não tem nada. Tem 40 e poucos anos lá, tá bemzão ainda. Pois é. E vai lutar agora também, né? Ele vai? Vai lutar contra um youtuber. Ah, contra o Logan Paul. Ele vai lutar contra o Logan Paul? Vai. O Meriwether? É. Sério, não? É, né? Tá... Caralho, esse Logan Paul é maluco, quer morrer. Não, mas aí o Popó falou que o Logan Paul é bom, cara. Porra, mas é o Meriwether, né, mano? Não, tudo bem. É, tipo... Bom... Bom... Que nível, assim? Tipo... É, é porque o Meriwether é super bom, né? Isso foi incrível. É. Porque o Logan Paul lutou duas vezes, três vezes, eu acho. Eu acho que pegou... Primeira luta foi contra um youtuber. Foi o KSI. É. Que ele ganhou pro nocaute. Segunda luta, acho que foi... Mais um lá, ou foi... Foi o menino do basquete. Não é o menino do basquete? Não sei. É o menino do basquete. Foi um cara do basquete. Caralho, basquete. Aí... Agora lutou contra um... Ex-OFC, né? UFC. O cara aposentado, UFC. O cara... Sabe nem lutar bola. Mas ele ganhou? Ganhou pro nocaute. O Logan Paul. Entendi. E aí, meu amigo, envaga o popó que o cara é bom? Não, mas aí... Não, ele é bom se ele lutar. Ah, pô, ele lutou com o Flamengo, ele ganhou do Flamengo. Pô, o cara é bom. Aí o cara... Ele tá aprendendo... Hoje ele não é bom, mas ele tá aprendendo a nobre arte, tá aprendendo a lutar. Pro youtuber, vai? Pro youtuber ele é bom, claro. Eu acho que ele me mataria. Eu também acho que ele me mataria. Eu não acho que ele me mataria esse cara aí, não. Aí é bom, pô, lutou bem e tal. Aí tem que ver. Tem que ver se ele é bom no meio dos bons ou ele é bom no meio do YouTube. No meio do YouTube ele é bom. Entendeu? É. Pô, pra ganhar de YouTube é fácil, né? Os caras ficam pensando em títulos chamativos sentados com uma coxinha, caralho. Pô, mas isso aí quando eu vi, quando eles anunciaram lá o KSI e o Logan Paul anunciaram lá a luta deles, eu fiquei, caralho, maneiro. Agora vai começar aí uns youtubers a resolver seus problemas no ringue. No ringue, é. É legal, é assim. Ah, o Whindersson no ringue desafiou ele. É, eu vi. Mas aí não rolou. Aí o Whindersson vai lutar com popó. Com popó. É, mas é que o Whindersson ele é, ele tem, ele não é alto, né? Quanto ele tem de altura, o Whindersson? Também não sei. O cara lá, o Logan Paul, ele é um cara mais alto. Ele tem 90 quilos, ele é grandão, né? O Whindersson tem 1,75. Então, acho que não tá na mesma faixa de peso. Não seria tão justo, eu acho. 90 quilos o Logan Paul luta? Imagina. Nossa senhora. Não, o meu Whindersson luta o quê? 60 quilos, eu acho. 66. Então, como é que vai ser essa porra? Vai levar porrada, mas não é. Porque boxe não é, mano. Tipo, o cara tem 90 quilos caindo no chão porque acertou um queixo bem aqui, é o mesmo 70 quilos caindo no chão. E o meu Whindersson é especialista, né? Tocar e não ser tocado. A boca se ar. E aí, vai rolar essa porra ou não vai rolar? Estamos conversando pra rolar. Vamos marcar. Já estão trocando ideia, então? Já. Ele falou, é só marcar, que já tô dentro. Então aí, vamos ver certinho como vai ser, diretamente pro YouTube. É, até porque tu já tá vindo pra São Paulo mesmo. Já dá uma facilitada nesse sentido. Assim, talvez eu esteja falando merda, mas, talvez, assim, se eu fosse o Cossielo, eu ia sugerir a gente marcar um bagulho mais pro fim do ano, que é quando provavelmente as coisas já vão tá mais tranquilos. Tá melhor, pode ter... E aí pode ter uma galera, e aí pode dar uma grana. Pronto, claro. Tá ligado? Sim. Não é só, não só transmite. Não, tem que dar uma grana, porque vai ser puta chomete, Cossielo esquiva. É, mas é chomete foda. É, fazendo um amador... Eu estarei lá, se não for. Se puder, se deixar, eu estarei lá também. É, vai ser bom. Ele aceitou, também aceitei, vamos fechar, vamos fechar. Mas essa ideia saiu da tua cabeça? É... Eu participei de um programa aí, e... Eu falava que o programa é o ar. Pode falar, ah, não pode falar, entendi. Vai no ar ainda o programa. Pode crer, pode crer. Acabou dando certo, entendeu? Então, foi bom jogar de maxi, boa. Mas você acha que ele teria alguma chance de ganhar? De verdade? Ah, não, não tem não. Claro, eu não vou chegar aqui e falar assim, não, Cossielo, eu tenho chance de ganhar. Não, não tem, não tem nem. Não tem. Se ele tivesse, ele estava no lugar errado, ao invés de ser o YouTube, ele ia ser medalhista único. É, pô. E eu coloquei com ele, falei assim, Cossielo, vou ganhar de você com uma mão só. Só com a mão da frente. Só com o Jeb. Só com o Jeb cruzado, com a mão da frente aqui. Mas pode defender com a outra. Pode defender com a outra. Entendi, entendi. Entendeu? E aí ele falou, caiu pra dentro. E aí perguntava pra mim, você acha que tem chance de ganhar? Eu falei, não tem. Não tem, não tem. Ou dá uma de Spider com ele, baixa a mão, faz assim. Baixa a mão. Você acha que o Whindersson tem chance contra o Popó? Não, não tem. Não tem, não tem. Só o Popó deixar. Entendeu? Ah, vou deixar pra ele brincar um pouquinho, bater e tal. De repente você vê um golpe. Mas coisa de, tipo assim, jogar na Mega Sena e ganhar. Pode crer. Pode crer. Eu também imagino que seja isso. Por isso, inclusive, que eu quero ver muito. Eu quero ver como que é. Ó, o Rock ganhou do Apollo Creed, cara. Mas é filme, né? A vida é real um pouquinho mais diferente, né? É, depois de apanhar igual ele apanhou no filme lá, não tem como não. Não tem, mas não. O teu pai, ele hoje... Nossa, você vê que no primeiro filme ele pede pro Apollo. Ele pede, depois a gente apanha, apanha. Tem irmã? Tem. Três. Solteiro até hoje. Quem que vai querer namorar, né? Vai namorar, o pai dela vem cobrar, fudeu. O pai, os irmãos. A família toda. É, as meninas nunca sofreram bullying no colégio, nunca, assim, né? Porque tinha um exército de quatro marmanjos. Três marmanjos. São três, seis, né? São nove. Seis. Seis, seis. Seis. Três meninas.